É justa. Desviou, saiu. É arremesso. Ousmane Dembélé. Um, dois. Não está mais comigo, mas um passe certo para ele. Recuperação precisa da zaga. McKinney. Está impedido. Subiu a bandeira. Acuna. Torga a arrasar. Intercepta a bola no ataque. Lozano com a bola. Quero ver. Consegue desarmar. Salvo o perigo. Bola tocada, mas um bom passe dele hoje. Ousmane. Boa enfiada de bola. Para mandar para o gol. Gol. Boa. 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 E aí Vamos nessa, a partir de agora, estamos aqui, ao vivo, ótimo tempo, agradável para ver um grande jogo. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. Estamos juntos para mais lances de mais essa partida da Weekend League. É Black Cats contra o Dons. O time tem um objetivo muito claro hoje, ir bem na Weekend League para subir no ranking. Eu acho que eles não vão ter vida fácil, não. O jogo é fora de casa. Mas esse é um grupo de jogadores que está em boa fase e que podem garantir o resultado. Mané recebe. Jogo parado é falta e é perigosa. Mount Eto'o, bola perdida pelo Black Cats Rodrigo Palácio Eles tocam a bola, tentam o espaço, a defesa fechada. Para desempatar, atenção! E aí E aí E aí E aí E aí Mané vai puxando o ataque Mané Bateu, olha o gol 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 De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo Kimpembe, Leoben a jogada intercepta Sobra campo, lateral tá livre Chegou, limpo no desarme Hussein Awar Sobra campo pra ele jogar a tensão Mal no lance, o Dons perde a bola Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe Mané Foi falta, o árbitro aplica A bola chega, a chance é boa Gol Pra aumentar a diferença São dois de vantagem agora no placar É o gol da tranquilidade Preciso Antecipa bem e fica com a bola dominada O Black Cats Vem, a jogada vai se desenhando Volta pra Eto'o Interceptado Interceptado Era bom o lance Mount O Black Cats entrega de graça Luke Shaw Ashley Cole Atento, intercepta Osmany Dembélé Gol Osmany Dembélé 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 Tchau. 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 Uh-huh. Pra vocês ligados na EA Sport, sejam todos muito bem-vindos. Tudo pronto pra bola começar a rolar daqui a pouquinho. Eu, Gustavo Vilani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro, que comenta pra gente. É pênalti, pode colocar na marca fatal. É para passar à frente, tem que fazer. Pegou, tem rebote. Mbappé. Chega bem, a marcação corta o passe do Mbappé. Mbappé recebe. Que chance para fazer. No travessão, está limpa na área. Maldons perde a posse da bola. 200 partidas com o mesmo clube. No futebol de hoje, com tantas transações rápidas e de muita movimentação, é uma marca que poucos atingem. Não tenho dúvidas de que os torcedores do time querem que ele fique por mais 200 jogos. Já virou ídolo, Vilani. Atenção para fazer e desempatar. Hussein Awar. Bom corte, a jogada era boa. McKinney. Ele desce para o ataque na moral. A posse da bola muda de dono. Mbappé. Tenta abrir o jogo. Neymar com ela. Toca, entrega a bola de presente. Hussein Awar. Mbappé. Ficou na marcação. Veio a pressão. Eles retomam a bola lá no alto. Olha a descida do Liquid Football. Recupera. Dividida precisa. Bola bem enfiada. Atenção, olha o gol. Chega bem na área e corta. Corta. A posse da bola muda de lado. Coltingo pode avançar pela ponta. Está livre. Neymar. Mbappé recebe. É para desempatar. Atenção. O Liquid Football retoma a posse de bola. Rodrigo Palácio. Vão trocando passes. O entrosamento está bom. Aua. Mbappé. Neymar com ela. Mbappé. Quero ver. É para fazer. Gol. Gol. A rede balança. Ele vai para a festa placar aberto. E o árbitro deu a falta. Brooks. Hussein ao ar. Olha só o gol. O auxiliar aponta esse campeio. Sadio Mané. Cara a cara para empatar. Gol. Para empatar o jogo. Muda tudo. Neymar. Mbappé. Neymar. Corta a zaga. Mata o ataque. Tenta proteger. Usa o corpo. Saiu lá da frente para buscar a bola. Recuperação. Tem a posse. Mbappé. Ao ar. Neymar com ela. O Liquid Football perde a bola. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Enfia a bola para correr. Gol. Para subir a liderança do placar. Gol. Para subir a liderança do placar. O Dons vai para o batal. O Dons vai para o batal. Aqui é agora. É só fazer. Gol. Agora são dois de... E aí. E aí. E aí. Amém. E aí. Obrigado.